Bom dia, família linda. Bom dia, meus amores. É isso mesmo que vocês voltaram aí. É hoje. É hoje o aniversário das crianças. É hoje a festa de aniversário das crianças. Uma festa pra três crianças no tema de circo. Tem muita coisa boa pra acontecer hoje. Muita coisa pra resolver também. Então o dia vai ser bem corrido. Mas eu quero deixar aquele ótimo dia pra vocês, tá? Que vocês tenham um dia maravilhoso. Que vocês tenham um dia muito lindo. E agora eu vou postar nos próximos stories, gente. O print das ganhadoras da nossa última rifinha. Onde eu já fiz o pagamento. Então eu quero postar o print da conversa com o print do comprovante, né? Pra vocês estarem vendo. E eu quero contar uma coisa pra vocês que eu fiquei, tipo assim, ó. Muito feliz pela pessoa e fiquei passada com isso também. Vocês acreditam que uma ganhadora ganhou duas vezes? Uma das ganhadoras já é a segunda vez. Não duas vezes hoje, gente. Mas já é a segunda vez que ela ganha. Tipo, uma das ganhadoras ganhou em outra rifa. Fala, nossa. Eu fiquei, tipo assim, você de novo, você ganhou. Tipo assim, gente, pra vocês verem como é possível, né? Muito bom. Voltei, gente. Já tomei um banho. Já dei um banho nas crianças. E já tô pronto pra passar o dia na correria, né? Eu vou ter várias coisas pra resolver. Tem que passar em mercado. Tem que comprar várias coisas também no mercado. Tem que levar lá no salão. E eu vou gravar muita coisa pra vocês. Olha o motivo do meu sumiço, gente. A saga no mercado. Tudo isso aqui que vocês estão vendo é pra festas. Sim, gente, ó. Tem muito refrigerante, muita coca, fanta, muita água. Olha o Reginaldo tá abrindo aqui. Olha que legal. A gente escolheu levar água assim pra festa. Comprear água assim, né? Porque aí não desperdice, né, amor? Cada pessoa, tipo, abre um desse e ela vai acabar tomando tudo, né? Então a gente pegou duas caixas dessa aqui, que é dois fardos. A outra ali. Pegamos muita coca. Ó, muita coca. E o ingrediente pra fazer o buffet de hot dog, ó. Tudo isso é pra fazer hot dog, gente, ó. Muita coisa, né? Bora passar no caixa aqui agora, que a correria tá grande. Peguei descartáveis também, ó. Pra festa. E agora a gente vai direto pro salão. Gente, olha esses carrinhos. Olha aqui, refri. Mais suco, água. Tudo que a gente comprou, que vocês viram, o Reginaldo e o Yuri organizou em caixas. Pra poder organizar melhor dentro do carro, né? E bora. Vocês querem ver quanto que deu essas cobras aqui, gente? Pra festa? Votem aqui que eu volto daqui a pouco pra mostrar pra vocês. Anotinho pra vocês verem. Quanto que deu. Foi muita coisa. Eu achei até que foi barato, pela quantidade de coisa. Peguei descartáveis. Tudo pro hot dog. Muita bebida. Comenta aqui. Gente, era um circo top que vocês estavam pensando? Não. Eu vou gravar só um spoiler aqui. Só um pouquinho aqui embaixo. Não vou nem gravar muito, não. Eu cheguei aqui no salão. Tô pirando. É só um spoiler. E aí, Reginaldo? Tá impressionado? Eles vão querer levar. As crianças vão ficar chocadas com essa decoração, né? Elas vão pedir pra você comprar um desse. Nossa, gente. Tá demais. Olha isso aqui. Que lindo, gente. Só um spoiler, tá, gente? Muito top. E aí, Reginaldo? Obrigado.